Esse daqui tá diferente, por quê que esse fogo aqui tá diferente? Tem bastante energia, né Capitão? Então agora a gente cronoma, ele traiu uns 5 minutinhos. O dele é diferente, né? É verde. Era outro fabricante. Aquele ali era outro fabricante, agora o fabricante é esse aqui. É, o que eu comi era adertado. É, a nova já. Tem muito descarte, né? Esses descarte, na verdade a gente nada joga fora. Você pode utilizar como fonte, por exemplo, o plástico, de fazer um fogo. Tudo ali você utiliza. O papelão pra fazer fogo e assim vai. Tudo, praticamente tudo. É Uri Geller, né? Uri Geller usou essas ferramentas. Você sabe quem é Uri Geller? E aí após isso o que que a gente vai fazer? Aí a gente vai abrir a ração, vai virar na marmita. Vai colocar ali uma farinha. Agora que esquentar. Alguma outra coisa que ele tenha levado. Uma pimenta. Eu gosto de pegar sempre uma pimenta, né? Agora é só esperar o tempo. Esquentar a coisa. Mas se você tivesse um sanhaço, você comeria do jeito que ele quer. Ela tá pronta. Tá pronta. Pessoa...